Quem ainda pensa que picape são veículos pensados e voltados apenas para o trabalho, com certeza não conhece a L200 Triton Sport. A lendária picape da Mitsubishi se beneficia de toda a tradição e experiência conquistadas ao longo de seus mais de 40 anos de estrada para entregar tudo o que o consumidor gostaria de ter num único carro. Conforto, robustez, segurança, tecnologia e uma grande capacidade para trafegar em todos os tipos de terrenos, seja na cidade, no campo, na praia ou em qualquer outro lugar. Sim, há tempos a L200 Triton Sport deixou de ser um carro exclusivamente voltado ao trabalho para se tornar um veículo ultraversátil, que alia todos os atributos de um SUV de luxo com a robustez e a capacidade de carga de uma picape. Isso tudo é possível graças a seu projeto muito bem elaborado, que alia uma base técnica apurada para mandar bem em todas as situações e uma série de recursos que garantem bem-estar e muita segurança a quem viaja a bordo. Dá só uma olhada. Para começar, a L200 Triton Sport tem o melhor raio de giro da categoria. Isso significa que a picape consegue ser ágil em um ambiente urbano e permite fazer manobras difíceis sem nenhum esforço. Os mais de 40 anos de história e inúmeras gerações fizeram da L200 Triton Sport um carro extremamente robusto, que encara os mais difíceis obstáculos off-road e também qualquer buraco no asfalto. Ela é a única do mercado a possibilitar a escolha de tração 4x2 ou 4x4 mesmo no asfalto. Ou seja, em situações com pouca aderência, como em dias de chuva pesada ou de pista muito suja, o 4x4 oferece extrema estabilidade e segurança na condução. O design da L200 Triton Sport é muito bem acertado. A picape esbanja beleza e modernidade, e isso já fica muito claro num primeiro olhar. Destaque para o capô imponente, o conjunto ótico com faróis afilados e luzes de condução diurna, ambos em LED, no caso das versões HPE e HPE-S, esta última topo de linha. A versão HPE-S também traz grade dianteira em prata e preto brilhante. Para choque na cor do veículo, rodas em liga leve diamantadas de 18 polegadas e moldura decorativa nos paralamas e portas dianteiras. Para completar, a picape conta com rack de teto, que pode ser na cor prata. Outro ponto alto da L200 Triton Sport é sua capacidade de ser robusta e extremamente confortável ao mesmo tempo. E não somente por acomodar muito bem até cinco ocupantes, mas também por carregar uma farta lista de itens de série que garantem uma cabine aconchegante. O pacote inclui ar-condicionado automático digital de duas zonas, volante com diversos comandos, bancos revestidos de couro e com ajustes elétricos para o motorista, além de diversos elementos e detalhes que ampliam a sensação de se estar a bordo de um veículo de luxo, incluindo porta-objetos, luzes de cortesia e uma série de sensores que facilitam a vida de quem está ao volante. Aliado ao motor diesel Super Silence, a cabine da L200 Triton Sport tem um excelente nível de tratamento acústico, garantindo uma sensação de tranquilidade e conforto de primeira classe. E isso não se resume ao interior do veículo. A caçamba, por exemplo, dispõe de alças de segurança para acomodar melhor as bagagens e trava elétrica para auxiliar no acesso e manuseio. O sistema multimídia também merece destaque, entregando entretenimento de alta qualidade com sua tela touchscreen de 7 polegadas, compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay para espelhamento de smartphones. E para dar uma mãozinha na hora de fazer manobras, a L200 traz câmera de ré com linhas dinâmicas em toda a linha. Aliás, essa é uma novidade da linha 2023. Assim como a inclusão do sistema de monitoramento de pressão dos pneus e diversos outros elementos que variam de acordo com a versão. O fôlego para viajar com tranquilidade, seja qual for o destino, vem do propulsor 2.4 litros turbo diesel. O primeiro em alumínio aplicado a uma picape diesel no mundo. São 190 cavalos de potência e 43,9 kgfm de torque, aliado ao sistema Mivec, que atua no comando de válvulas para dosar a quantidade de ar no motor, ampliando sua eficiência energética e desempenho. A transmissão é automática de 6 velocidades, com possibilidade de trocas manuais por meio dos paddle shifters atrás do volante. E não dá para falar da L200 Triton Sport sem mencionar sua incontestável capacidade 4x4, garantida pelo sistema de tração Super Select 2, o mais completo do mercado. Ao todo, ele permite 24 combinações de marcha, com opções 4x2, 4x4, 4x4 com bloqueio do diferencial e 4x4 com reduzida, garantindo o melhor desempenho possível em qualquer tipo de terreno. E tem mais! A L200 Triton Sport ainda carrega um invejável pacote de equipamentos de segurança, ativa e passiva, dando muito mais tranquilidade aos ocupantes em qualquer ambiente, seja urbano, na estrada ou mesmo fora dela. Entre eles, estão o controle ativo de estabilidade e de tração, farol alto automático, sistema de monitoramento de ponto cego, frenagem de emergência e sistema de frenagem autônoma, sistema de prevenção de aceleração involuntária, além de assistente de condução com trailer, aviso de saída de faixa, assistente de partida em rampa e controle de descida. E, acredite, a lista não para por aí! Produzida na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, no interior de Goiás, a família L200 Triton Sport tem 3 anos de garantia de fábrica e conta com mitirevisão com preço fixo. Na L200, modernidade, tecnologia, requinte, alto nível de segurança e de conforto e excelente espaço tanto para os ocupantes quanto para todo tipo de bagagem que quiserem levar se somam à sua reconhecida força e resistência. É assim que a L200 constituiu uma verdadeira quebra de paradigmas da antiga imagem de uma picape, com uma versatilidade que a permite ser o que quiser e quem decide o caminho que ela vai explorar é quem está ao volante.